Olá, nós vamos fazer hoje uma receita de um bolo de frutas. Então nós vamos fazer bolo de manga. Fica tão saboroso, gente, pra você que gosta de manga, parece estar saboreando a manga, mas é um bolo. Então nós vamos fazer bolo de manga. Aqui, gente, nós batemos a manga no liquidificador, sem água, tá? Porque ela já tem água. Fica assim, olha, bem cremosa, tá? Nós vamos peneirar a farinha de trigo. Peneiramos o açúcar. E peneiramos a gema de ovo. Nós peneiramos a gema de ovo para retirar a película que a envolve. Essa película que dá gosto de ovo na receita. Aí, gente, essa película aqui que nós tiramos, olha. Agora nós misturamos bem. Colocamos a manteiga ou margarina. A manteiga, os ovos, tem que estar em temperatura ambiente. Agora, aos poucos, nós vamos colocando a polpa de manga. Com essa massa, você pode fazer qualquer sabor de frutas. Essa é uma massa coringa. Nós não podemos colocar de uma vez só, não, tá? Vamos colocando aos poucos a polpa de manga. Aí nós colocamos o restante da polpa. Agora nós vamos ficar mexendo aqui por uns 5 minutos para ficar uma massa bem homogênea. Aí, gente, a massa fica assim, olha, bem homogênea. Nessa consistência aqui, olha. Nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Agora nós vamos bater as claras em ponto de neve. Se você quiser, pode usar a batedeira. Nós colocamos no prato assim e vamos batendo assim, olha. Aí, gente, ela fica assim, olha. Nós estamos acostumados a bater assim com o garfo. Aí fica rapidinho. Se você quiser, pode usar a batedeira. Nós vamos juntar a forma. Nós juntamos com manteiga ou margarina. Espalhamos bem. Agora nós vamos polvilhar com canela em pó e açúcar. Se você quiser, pode polvilhar com farinha de trigo. Mas colocando canela e açúcar, fica muito gostoso. O sabor da manga é bem forte, então a canela não vai interferir no sabor da manga, não, tá? Aí, gente, fica assim, olha. Agora que nós vamos colocar as claras batidas em ponto de neve, misturamos delicadamente. Sempre assim, de baixo para cima, olha. Colocamos o fermento em pó para bolo e misturamos também delicadamente. Agora vamos despejar na forma que já está untada e enfarinhada com canela e açúcar. Olha que massa bonita, gente, olha. Agora nós vamos levar ao forno, temperatura média, 180 graus. O forno já está pré-aquecido por 35 minutos. Para fazer a calda, no liquidificador, nós colocamos a manga e a água. Lembrando a vocês que para fazer a polpa da fruta, nós não colocamos água, não. Só na calda que nós vamos colocar a água, tá? Vamos bater por um minuto só. Aí, gente, fica cremoso assim, tá? Já se passaram 35 minutos, que o nosso bolo estava no forno. Cheirinho bom, gente. Nós sabemos que está bom, porque espetamos o palito. E o palito sai limpo aí. Agora vamos desenformá-lo. Olha que bonito, gente. Agora vamos colocar a calda. A calda é opcional, mas dá um gostinho muito bom. Então nós terminamos de colocar a calda sobre o bolo. Agora vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou a nossa receita, gente. Enquanto está assando, exala um cheirinho delicioso pela casa. Muito gostosa mesmo essa receita. Nós estamos atendendo sugestões de uma massa tipo coringa, que dá para fazer bolo de manga, de laranja, de maracujá, abacaxi, maçã, banana, morango. Dependendo da quantidade de água que tem a fruta, é a quantidade de líquidos que nós vamos acrescentar na massa. Agora vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, olha. Fica bem cozido, cheirinho bom. Muito gostosa mesmo essa receita. Fica bem cozido, cheirinho bom. Fica bem cozido, cheirinho bom.